Desde que foi eleita vereadora, professora aposentada vem recebendo onda de ataques em redes sociais. Os detalhes com Afonso Marangoni. A Polícia Civil de Joinville, em Santa Catarina, investiga uma série de ataques racistas e ameaças de morte contra a vereadora eleita Ana Lúcia Martins, do PT, nas redes sociais. Ela é a primeira negra na história da Câmara Municipal e foi a sétima mais votada, com 3.126 votos. Agora só falta a gente matar ela e entrar o suplente, que é branco, disse um perfil falso de pessoas que se dizem membros de uma denominada juventude hitlerista. O perfil também publicou. Os fascistas mandaram avisar que ela que se cuide. Ana Lúcia Martins registrou o boletim de ocorrência nesta quarta-feira. Professora aposentada, ela fez uma campanha pautada nas bandeiras do movimento negro e das mulheres negras. Após a série de ataques, a vereadora eleita agradeceu as milhares de mensagens de apoio e solidariedade que vem recebendo. Ana Lúcia enfatizou que foi eleita democraticamente e garantiu que não sucumbirá e não se calará. Ela salientou que não é mais possível tolerar ataques racistas, preconceituosos, discriminatórios e opressores.